Abertura 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 Quanta correntina É a saudade que me diz, que a vida é minha dor, é feliz É o meu assuntivo, meu chaves, o teu amor, o meu amor, o meu amor É esse pranto pra mim, ó, que nós dois Não deixe nada pra mim, ó É a saudade que me diz, que a vida é minha dor, é feliz Era o meu assuntivo, que a vida é minha dor, é feliz É o meu assuntivo, que a vida é minha dor, é feliz Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É uma passada de chorar Você tem que me ajudar É difícil esquecer É impossível não lembrar Você E você conquistar Qual o fim do nó de novo Como é que é? Isso, solta a voz Não tem mais Não tem mais Quantas noites sem dormir Pra aliviar minha dor E que passa por favor Sou eu Nem nos meus braços Nem nos meus braços Meu amor Meu amor Meu amor Não tem mais É impossível É impossível São Deus More Só pode ser doida Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu quero citar Meu amor Sou eu Meu amor É a saudade que me diz É a saudade que me diz